Vamos falar do ministro da saúde, Marcelo Queiroga. Ele prometeu durante a chegada das vacinas da Pfizer em Campinas que quase 17 milhões de doses serão distribuídas nos próximos seis dias e reforçou o direito à saúde dos brasileiros. A saúde é um direito fundamental consagrada em nossa Constituição Federal. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E esse direito hoje, ele se materializa através de uma ampla campanha de vacinação da nossa sociedade. Nos próximos seis dias, vejam só, nós vamos distribuir 16,8 milhões de doses de vacina. Isso equivale à população de muitos países, Portugal, Grécia, Israel. Tudo isso é possível graças à força do nosso Programa Nacional de Imunização.